Bom dia pra você que acordou cedo, veio na paz de Deus trabalhar, e aí chegou aqui, a pessoa não tinha chegado. Pra variar, ele abre o programa com um shade, Brasil. Bom dia pra você do Vale do Paraíba todinho, você que tá aí no Vale Histórico. Galera da Serra da Mantiqueira, do Nitoral Norte, a gente tá chegando, e você que tá em todo o Brasil acompanhando a gente através do YouTube. E Facebook também, um beijo pra vocês. Hoje o programa tá recheado de coisa nova, a gente tá tão feliz, gente. Deus, ele honra todo mundo que faz o bem. Olha como eu tô arrepiado, que não dá pra fechar aqui. Além da gente ter estreia sensacionais, a gente vai ter muito conteúdo. E hoje a gente tem a estreia de duas pessoas aqui, que vai tá aqui no estúdio, que eu amo de paixão. Uma delas, Lucas, eu vou revelar que trabalhou num salão de beleza, e se tornou uma das principais profissionais no segmento dela. Mas isso eu vou deixar só pro quinto bloco. Vamos ver então o que tem no programa de hoje? Vamos sim. Roda. Programa temperado com uma receita de virada paulista, estreia do Beleza em Harmonia com a Bela Bona, compras no Oba Hortifruti, Momento Pet com o Dr. Eric, Juliana Peloja no Momento Mulher e aquelas pimentinhas de fofoca. Não sai da mesa, que o Manhã na Band começou. Eba! Viu só? E eu gostando dessa voz dessa moça, Virginia. Virginia, um beijo pra minha amiga Virginia, que arrasa muito, é incrível. Bom, gente, nós vamos fazer um especial nesse mês de fevereiro de comidas paulistas. Só que aí, Lucas, hoje nós vamos fazer um virada paulista. Ai, que gostoso. Olha que delícia. Mostra aqui na câmera, na câmera, nossa câmera fechadinha na câmera 2. Olha que lindo. Vai banana, bisteca, couve. Você vai ensinar tudo? Vou ensinar a fazer tudo isso. Menos o arroz, né, gente? É, o arroz não precisa, né, gente? Mas se quiser também, a gente dá essa dica no nosso Instagram com o chefe Levi Virotti. Ó, e no sábado que vem, nós vamos fazer uma versão dessa saudável. Hum, quero saber. Com a Débora Dantas. Ai, que delícia. A Débora Dantas vai estar aqui sábado que vem. Vai fazer o mesmo prato, só que saudável. Adorei a ideia, gente. Pra vegetarianos e veganos. Olha, gostei. A gente vai substituir a bisteca por uma outra coisa. A banana vai ser a banana, mas não vai ter essa fritura. Ela vai ter que inventar. Arrasou. É o desafio pra ela. Gostei muito. Olha, vamos ver então essa nova parceria que a gente tem aqui, que com certeza agrada mulheres e homens também. Bocas, há quatro anos se dedica em cuidar da saúde das mãos e pés de todas as mulheres e homens deste país. Já somos quase 70 unidades espalhadas pelo Brasil. Um dos segredos é sua técnica exclusiva, desenvolvida para tratar as unhas e deixá-las lindas, graças ao uso de emolientes, removedor de células mortas e a cureta, utilizada para fazer a remoção das suas cutículas. Se você ainda não conhece, tá fácil. Aqui na região tem em quase todos os shoppings. Corra e se apaixone. E tem mais. Toda quinta-feira, você fazendo o spa dos pés, você ganha gratuitamente um designer de unhas. Unhas Cariocas, a melhor franquia de esmalteria do mundo. Beijo para essa grande família. Eu faço unhas cariocas no Shopping Colinas. Beijo para a areta. Então, eu faço aqui no Taubaté Shopping. Que bacana. Eu fiz aquele spa dos pés que você fez, Lucas. Foi maravilhoso mesmo. Eu estava com aquele pé de quem estava na obra. Não, gente, é incrível como deixa fininho o pé e assim, ó, em segundos. E a gente vai explicando para vocês durante o programa. Vamos conversar, então, com o pessoal do Magras daqui a pouquinho? Eles estão ligando já. É, então, eu acho que você poderia comentar sobre BBB já, então. Eles se esperam a pouquinho lá. Vamos começar a falar do Big Brother Brasil. Vamos falar de fofoca? Eu posso fazer uma ordem diferente do que a gente combinou? Claro. Primeiro, eu queria falar do Fiuk. Fiuk. Porque aquele beijo do Fiuk na Thaís, eu achei uma coisa tão nada a ver. A gente tem até imagens desse beijo. Desse momento. Desse momento, porque assim, esse moço fuma muito, gente. Ele estava fumando na hora até, né? Ele fuma muito. Aí, tadinha, essa moça, ela virou o quê? Um cinzeiro, né? E também, todo mundo na internet achou que ele realmente... Foi sem graça esse beijo. Foi, eu também achei nada a ver. Na verdade, assim, os dois são sem graça, né? Junta zero com zero, dá zero. É, na verdade, assim, juntou samambaia com... Com nada. Samambaia, deu samambaia. É, para mim, esse foi um momento nada a ver. Mas vamos comentar mesmo, que é legal a gente falar que o povo ficou mais feliz que ele. Sim. Nada a ver esses dois, gente. É, é porque todo mundo ficou nessa felicidade, porque sempre que tem o primeiro beijo, rola esse clima. Porque todo mundo quer aproveitar, né? Porque agora tem aquele negócio da flechada. Eu estou louco para saber quem flechou a bonitinha da Carla Dias. Não, acho que já saiu, foi o Arthur. Foi o Arthur, aí eu vi. O Arthur, o Arthur falou. E eu também não estou acompanhando, só acompanho pelo arroba do Gabriel Nast, que é um jornalista aqui na nossa região, muito querido amigo. Um beijo para ele. E eu vejo para lá, um beijo. Bom, agora quem continua causando muito é a Carol Conká. Essa moça está infernizando a vida de todo mundo. Os internautas famosos estão pedindo para a Rede Globo de Televisão interferir nesse caso, sobre abuso emocional. Aliás, hoje, a gente vai falar da estreia de um quadro aqui, a gente pode perguntar para ela sobre esse lance. Eu quero super. Aliás, gente, se você não está acompanhando o Big Brother, eu quero que você veja esse vídeo e conte para mim se você acha que isso é normal. Solta para a gente, Igor. Ele está falando alguma coisa, porque assim, eu vou jogar água na cara dele. Quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não estou afim. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Vai se fazer de louco lá para fora, pede para sair. Você não olhe para mim, cara. Você não olhe para mim, vira essa cara para lá. Eu já fui, isso, respeita a mamacita. Ai, insuportável, gente. Mamacita é insuportável. Isso também fez vários famosos comentários nas redes sociais. É, sim. A Carol Conká, gente, só para vocês saberem, ela iria ter um programa agora na GNT Reprise, chama Prazer Feminino. A GNT cancelou o programa por causa do comportamento dela. Carol também teve uma participação gravada, cancelada no festival Hackbeat, que acontece em São Paulo. Agora ele vai ser online. E a Kerline foi a primeira eliminada do programa essa semana. E aí eu fico pensando o seguinte, nós vamos ter que juntar a Mônica Porto com a Renata Bueno um dia aqui para falar sobre os impactos emocionais de atitudes como essa da Carol Conká e o que pode reverter juridicamente isso que está acontecendo dentro da Globo, né, Lucas? Porque o programa está pesado. Está, está chato de ver. Eu acho que agora o Gil deu uma acordada, né? O Gil acordou e eu senti que agora vai começar realmente o jogo das pessoas armarem uma contra as outras. Porque eu acho que isso que é o legal do BBB, é você ver essa articulação. Mas essa primeira semana valeu um mês, né? Gente, foi muito... Eu acho que realmente o que você falou está muito pesado. Para quem não está acompanhando o Big Brother, a Carol Conká, ela já é a grande vilã dessa edição. Sim. E o Gil é um dos participantes que percebeu através... A ficha dele já caiu. Já caiu. Percebeu que ela é a vilã. O resto, gente, da casa inteira está concordando com ela. Ou está simplesmente se silenciando, né? É, eu posso falar? Eu acho que está se silenciando porque eles estão com medo. Então. A realidade é que essa moça tem tanta personalidade que estão com medo dela. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando? Vamos sim. Esse reality para ver se ele começa a realmente cumprir o papel dele, que é entretenimento. Mas agora temos um assunto gostoso. Tem sim. Deixa eu até mostrar para você em casa. Tem esses queijos deliciosos aqui. Eu já vou dar um toque para você sobre eles. Agradecer ao pessoal da Comevap. Vou cortar aqui enquanto vocês mostram, gente. Porque esse queijo aqui é zero lactose, Abel. Ah, o que você abriu é o zero lactose. É, vou dar até para você que eu sei que você pode também. Sim. E a gente sabe que é importante na hora da alimentação a gente escolher os melhores produtos, mas também... Esse é o minuto frescal. Isso é o minuto frescal. Tem vários tipos, né? A gente também, além de escolher os melhores produtos, a gente escolhe aquilo que traz mais benefícios para a gente. E quando a gente pensa em vida saudável aqui no programa, em alimentação, claro que a gente lembra de magras. E a gente vai conversar hoje com três pessoas. Coloca na tela para mim, por favor, Igor, que eu vou mostrar para vocês. A Carol, primeiro que vocês estão vendo, ela é nutricionista magras. A Cássia e o Luiz, eles são casados e juntos, e esse é o nosso tema hoje, juntos eles decidiram mudar e ter essa mudança de qualidade de vida. Primeiro que eu quero dar um bom dia para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quero saber por que esse casal tão simpático, por que vocês decidiram juntos buscar essa ajuda ou buscar essa mudança? Bom dia para todos. Então, Lucas, em primeiro lugar, pela qualidade de vida, né? Eu, assim, eu quando, antes de eu começar o processo na magras, eu estava muito inchada, muito indisposta, sentia muita dor de cabeça, muitas dores nas pernas, né? E muita fadiga, eu ia fazer uma caminhada, eu não estava conseguindo caminhar o tanto que eu queria. Então, assim, eu vi que eu estava ficando sem saúde, né? E esteticamente também, por que você começa a olhar na roupa, você compra uma roupa, passa dois meses, aquela roupa não te serve mais. E a gente sente mal, né? Mulher já é mais idosa e tal, então, assim, mexe muito com a gente, né, Lucas? E o Luiz também, pegadinha de atleta, ele gosta de jogar futebol no final de semana, ele também estava sentindo também os cansaços. É, muito cansaço, eu pratico esporte, né? E estava ficando meio fechonchudo, falei, ao dia que tem, procurar uma qualidade de vida melhor, né? E aí, através da, queria ir com essa palma, e como eu moro em São Paulo, eu venho pra cá só no final de semana, e eu faço as atividades físicas em São Paulo, e aqui, aí eu encontrei a magras, foi onde eu comecei o meu tratamento, e aí está dando muito certo. Pensa pra gente, quando vocês estão ali na magras, e chega um casal pra buscar a ajuda de vocês, como é que vocês montam um planejamento? É a mesma coisa pros dois, cada um tem o seu segmento, como que é? Então, eu gosto de organizar bastante quando é o casal, por quê? Não adianta eu fazer coisas diferentes, ainda mais a Cassia, que ama cozinhar, ela que deixa as refeições do Luiz preparado, então eu sempre coloco ali produtos, alimentos que os dois gostam, pra ficar mais fácil pra ambos, tá? Então, tem que ter aquele incentivo também, com a alimentação que eles gostam, e em casal é sempre melhor, um ajuda o outro, e esse casal é maravilhoso. Eu adoro ver o apoio do Luiz com a Cassia, ela fazendo também toda a parte da preparação alimentar dele, é excelente. Saber de vocês então, Luiz e Cassia, conta pra mim, como que está sendo essa transformação em equipe? Isso ajuda bastante? Lucas, ajuda muito, é uma parceria completa, né? Porque casal é parceria, então a gente fala a mesma língua dia e noite, a gente acorda, sabendo que a alimentação tá sendo tudo igual, praticamente, as conquistas, né? A gente comemora junto, né? Igual eu te falei, a questão de usar roupa, o Luiz perdeu muitas medidas, mais do que eu, porque ele é homem, né? Ele perdeu quase oito quilos, eu eliminei quatro até agora. Mas é porque mulher é mais probleminha hormonal, né, Carol? Mas eu tô firme, todo dia eu faço minhas caminhadas de sete quilômetros, né, o Luiz nem faz o treino dele lá do futebol, e a gente sempre tá comendo junto, a policia no outro, Ah, eu tô com vontade de comer chocolate. Não, não vai comer chocolate não, né? Eu vou lá e faço uma patina lá, dai, um iogurte, tomo, ou se não, às vezes a gente dá uma biscadinha no chocolate, dai, de cacarol liberou, e vai embora assim, mas tá muito legal, não é nada sacrificante, sabe? A gente não passa fome, é assim, é mudança alimentar, sabe, Lucas? É muito legal, gente, porque a gente começa a comer certo e o povo responde, né? O povo dá o retorno que a gente quer, que é disposição, né? Que é energia, a gente precisa disso, né? Dia a dia. Carol, só pra gente explicar pra quem tá em casa, no Magras a pessoa encontra esse auxílio, então essa é a orientação de alimentação nutricional, mas também tem outros serviços que vocês servem, que vocês oferecem pro pessoal, né? Sim, exatamente, a gente faz o alinhamento com a parte estética, tá? Eu sempre falo, não adianta vir aqui também só procurar os procedimentos estéticos que eles não fazem milagre, até mesmo se você for fazer um tratamento facial, vai ter que passar com a nutricionista. Eu vou alinhar toda a alimentação, pra aí sim começar a parte estética, aí o resultado é sensacional. Perfeito, eu quero agradecer a presença de vocês três aqui no programa. Aqui embaixo, pra quem tá em casa, tem o WhatsApp da Magras, 99670... É... 8684, enxerguei, você vê? Eu só acho que ia aumentar meu óculos. Mas olha, agradeço vocês pela participação, por compartilhar com a gente também, a Carol e todo o trabalho, mas também esse casal, a Cássia e o Luiz, esse esforço e parabéns pra vocês. E um bom sábado pra vocês. Muito obrigada. Um beijo. Você vê que lindo, Abel, tem que ser assim. Eu achei muito legal, eu até ia fazer uma pergunta, mas aí eu não quis estourar o tempo. Mas é assim, ó, pensa comigo, né? A Cássia morando em Caçapava, como é o nome dele, Henrique? Luiz. Luiz morando em São Paulo. A relação já tem que ser uma relação de confiança, porque a relação à distância precisa ser confiança. Agora, emagrecer à distância é mais confiança ainda. E é legal que um ajuda o outro, né? Exato, porque assim, ela tá lá em Caçapava, ela já podia dar uns perdidos nele, né? Já comeu um chocolate, comeu outra coisa, se ele saber, e ele lá em São Paulo a mesma coisa. Enfim, emagrecendo junto, mesmo à distância. Ó, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso Manhã na Band. Tem muita coisa bacana, não sai daí. No próximo bloco, tem estreia do Beleza em Harmonia com a Bela Bona. E ainda hoje tem compras no Oba Hortifruti. Fica aí!